Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 19 de fevereiro O Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Nunca homem algum falou assim como este homem. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br e-books e artigos, e-books e artigos, 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 e artigos